Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigmas do Oriente, eu sou Igor Silva. Esse é o canal que mais cresce, é o canal da coruja. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para você ficar ligado em todos os vídeos, tá bom? O nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje como pensou? Vamos ver se essa pessoa pensou em você e como ela pensou, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 1, São Sebastião. Opção 2, Orixai Xu. Opção 3, Paiogun. Opção 4, São... opa, Xangô. Deixe o seu like, pessoal. Bom, para quem não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos saber se essa pessoa pensou em você e como ela pensou, tá bom? É o canal Enigmas do Oriente. Lembrando que a opção 3 e 4 é para novos amores, tá bom? Opção 3 e 4 são para novos amores, tá bom? Novos amores. Para quem escolheu a opção 1, São Sebastião. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Opção 1 e 2 é para quem tem alguém ou já teve, tá pessoal? É... Canal Enigmas do Oriente. Já teve alguma coisa séria com essa pessoa, né? Opção 1 e 2 é para quem já teve ou com alguém do passado, pronto. Opção 3 e 4 é para futuro amor, novo amor. Vamos ver? Para quem escolheu a opção 1, o Pai Oxóssi. Para você que tem ou já teve alguma coisa com essa pessoa. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Traz energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Canal da Coruja, canal da Coruja. Quero mandar um abraço para o meu amigo Carlinho Vidente. Pessoal, eu e o Carlinho Vidente, nós estamos com um projeto aí de distribuir cesta básica. O Carlinho já faz isso há anos. O Carlinho é uma pessoa maravilhosa, né? E agora recebi o convite dele, nós vamos fazer aqui em Niterói, São Gonçalo, Alcântara. Vamos realmente fazer a diferença, né? Aqui no Rio de Janeiro, representando aí o nosso amigo Carlinho. Carlinho Vidente. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, pessoal. A opção número 1 de São Sebastião. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pai Oxóssi. Pessoal, essa pessoa pensou sim em você, tá? Essa pessoa pensou da seguinte forma. Em alguma mentira que ela possa ter te falado, tá? E essa mentira trouxe um momento de reflexão para essa pessoa. Trouxe um certo arrependimento, tá? E essa pessoa quer consertar isso. Eu vejo que essa pessoa tem um planejamento e está com mais compreensão das coisas para poder buscar um equilíbrio entre vocês, tá? Essa pessoa já faz planos para ter de novo uma oportunidade com você. Essa pessoa realmente pode ter mentido para você uma coisa aí, tá? E ela refletiu e hoje ela sabe que ela agiu errado. Essa pessoa se encontra hoje isolada, se encontra fria com você. É uma pessoa que está fria ou frio. Mas é uma pessoa que ela está buscando um conhecimento maior dela mesma para ela poder agir com sabedoria, tá? Vejo que essa pessoa tem muito desejo por você. Vejo que essa pessoa está tomando coragem para tomar uma iniciativa para poder ir até você, para poder realmente conversar com você e te ofertar algum tipo de sentimentos, tá? Essa pessoa quer conversar com você para poder esclarecer alguma coisa. Vejo ela tomando atitude para isso, tá? Essa pessoa quer conversar com você. Ela quer tirar o conflito que apareceu entre vocês aí, tá? Tirar a dificuldade. E vejo essa pessoa tendo vitórias. O que quer dizer isso? Essa pessoa realmente conseguindo o intuito dela de ter essa conversa com você. E vejo que vai ser uma coisa boa tanto para você como para essa pessoa, tá bom? Essa pessoa vai vir com mais transparência. Vai vir ofertando o amor dela para você. Vai vir realmente se declarando, demonstrando o sentimento, demonstrando também o arrependimento. E eu vejo que isso vai fazer total diferença para vocês. Você vai ficar muito feliz com a atitude dessa pessoa. Muitas pessoas aqui, depois dessa conversa, vão firmar um compromisso com essa pessoa novamente. Vai ter uma reconciliação aí, tá? Se você ainda está com essa pessoa, vocês vão realmente renovar a energia do amor de vocês. Eu vejo vocês realmente conseguindo ficar numa sintonia melhor. Depois que essa pessoa realmente abriu o coração dela e te pedir desculpa por alguma mentira que você descobriu que ela fez, né? Que ela cometeu. Com isso, vocês se acertando. Para quem não está junto, essa pessoa pode ter mil pessoas ao lado dela, pode ter várias ofertas de amor, mas ela só pensa em você. Ela pode estar nesse exato momento com uma outra pessoa, mas o pensamento dela está em você e ela quer uma nova oportunidade com você, tá bom? E tem um arrependimento realmente de ter se distanciado de ti. E aqui sai a carta dizendo que ela vai ter que realmente fazer escolhas e equilibrar a situação dela se ela quiser falar com você. Leitura perfeita, delícia, delícia, uma leitura muito clara, muito limpa, muito ampla, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa ou para quem está tendo. Houve uma mentira onde essa pessoa vai se acertar com você para voltar à paz na relação de vocês. Para quem não está com essa pessoa, essa pessoa tem o arrependimento de ter mentido alguma situação para você. Isso trouxe danos, isso trouxe uma separação. E essa pessoa quer ter essa conversa para acertar, para que vocês possam ter novamente um matrimônio da forma que vocês merecem ter. Para isso, essa pessoa vai ter que fazer escolhas na vida dela, tá bom? Opção 1, pai Oxóssi. Para você que acha que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está ativando o sininho. A minha gratidão a todos vocês por mais um dia. Quero mandar alô agora para... A minha gratidão a todos vocês por mais um dia. Assina grau. Pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente. Participe também. Deixe o seu nome nos comentários para as orações, tá? Deixe o seu propósito, o que você deseja. Vibra energia positiva para que o que você mais quer chegue até você. Deixa eu falar uma coisa. Por que as coisas negativas acontecem com mais facilidade na vida das pessoas? Porque o não já está enraizado dentro de você. Você vai ver o emprego. Ah, será que eu vou conseguir? Já era. Tu já fechou seus caminhos. Então, por que eu falo? Seja positivo ou positiva. Você vai fazer alguma coisa? Vou conseguir hoje o emprego. Você acordou? Obrigado, meu Deus. Vamos lá, tal. Seja positivo. Que você atraia a positividade. Fica ligado no que eu estou te falando, tá bom? Opção 2, Orixá Exu. É. Será que essa pessoa pensou em você? Vai pensar em você e como pensou? Será que essa pessoa pensou em você e como pensou? Número 1, pensou, né, pessoal? Pensou em pessoa com energia de reconciliação. Número 2, Orixá Exu. Essa pessoa pensou em você? Como pensou? Vamos ver. No dia de hoje, né, pessoal? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Será que ela pensou? Pensa, ela pensou, né? Você sabe disso. Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento ou estão tendo relacionamento com essa pessoa. Tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Para você que escolheu aqui a opção 2, Orixá Exu. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou com uma energia de reinício, pensou com uma energia de renovação. Essa pessoa quer renovar o ciclo entre vocês, essa pessoa está mudando a forma dela de ver as coisas, está mudando a forma dela de entender as coisas. Com isso está chegando uma transformação. Ela está pensando em você com uma energia de transformação. Eu vejo o sentimento dessa pessoa crescendo, essa pessoa te acha uma pessoa sensual, uma pessoa linda, uma pessoa especial. Essa pessoa está encantada ou encantado com você. Eu vejo aqui uma abundância entre vocês. Eu vejo vocês tendo abundância, eu vejo vocês conseguindo o êxito ao lado dessa pessoa. Essa pessoa está pensando em você com muito tesão, com muita vontade de ter você, com muita atração física. E eu vejo essa pessoa aqui, para algumas pessoas voltando para a sua vida e para outras pessoas reforçando o elo de vocês. É uma pessoa que tem medo de te perder de vez, por isso ela vai equilibrar as coisas. Ela está com mais confiança e está com mais, como eu posso falar, ela está mais certa do que ela quer. E ela quer realmente uma grande mudança na vida de vocês. Para quem está separado, ela quer uma nova oportunidade. Para quem está junto, ela quer uma oportunidade de mudar tudo, tudo que está acontecendo na vida de vocês. Ela quer realmente uma reintegração com você. Vocês têm uma conexão muito forte, tá gente? Quando você pensa nessa pessoa, essa pessoa pensa em você. Vocês realmente hoje, hoje, vocês têm uma cumplicidade total. Vocês são unha e carne, sabe pessoal? Vocês realmente, vou falar que nem eu falei para minha consulente ontem, você opõe a mortadela, tudo junto. Entendeu, gente? Vocês estão muito ligados, vocês dois, tá? Essa pessoa pode estar com quem for, tá? Para quem está separado, essa pessoa vai voltar para a sua vida de uma forma melhor. Ah, eu não quero, eu duvido que você não queira se essa pessoa voltar. E para quem está junto, a relação de vocês ainda vai ter uma história muito boa. Por quê? O momento aqui é o momento de você deixar a mágoa para trás, parar de olhar para o passado de um jeito ruim, agradecer por tudo que aconteceu para que você possa vivenciar o melhor da sua vida agora, tá? Acredite no seu potencial que você vai vivenciar uma vida amorosa maravilhosa ainda, tá bom? Dependente de idade aqui. Carta 2, 2 de copas, fala de compromisso, amor, fala de novos, novos caminhos na sua vida. Para quem está junto, essa relação vai ficar melhor ainda. Para quem está separado, vai ter uma reconciliação. Essa pessoa tem apego a você, tá? Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. E para quem está separado, vocês vão ficar juntos. Para quem está junto, essa pessoa, hoje, hoje, ela está com mais compreensão das coisas, tá bom, pessoal? Hoje, ela está com uma visão diferente e sabe o seu real valor na vida dela. Salve, Orixá, Exu. Deixe seu nome nas orações aí, nos comentários para as orações, tá bom, pessoal? Deixe o seu pedido, deixe as suas afirmações. A partir de agora, vamos fazer afirmações no canal. Você vai colocar o seu nome e dizer o que você quer. Para a espiritualidade te dar. E assim que você conseguir, você volta no canal e deixe seu comentário, como várias pessoas já estão fazendo. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Quero mandar louco para Soraya Silva, Renata Morita, Janaína Leopoldino, Maria dos Socorros, Emília Peixoto, Maria Madalena, Liliane Azevedo, Verônica Santos dos Estados Unidos. Aquele beijo, desculpa, Verônica Santana, lá dos Estados Unidos. Leonor Túlio. Leonor Túlio é lá do meu Instagram, se não me engano. Instagram é enigma do Oriente, tá, pessoal? Lucinéia Alves, Maria França, Janaína Nagela, Zenita da Silva e Diário da Mar. Ah, Diário da Mari, Diário da Mari, acho que é isso. Esse é o canal Enigma do Oriente, opção 3, pessoal, Ogum, vencedor de demanda, meu pai Ogum, Patacuri, meu pai Ogum, Ogunhê, meu pai. Pessoal, aqui é um canal, tá, independente da sua religião, você é aceito, por quê? Deus é o único, tá, eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, eu posso mudar os nomes, Oxalá, posso chamar de Zambi, não importa o nome, o importante é a nossa fé, tá bom? Quero mandar o alô para todos os evangélicos, todos os católicos, todos os espíritas, todas as religiões, tá? Salve, meu pai Ogum, vamos ver aqui para você que nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como pensou? Traz energia desse ser humano para cá. Tá gostando do canal? Você é novo, você é nova aqui, qual a opinião sobre o canal? É diferente, não é? Olha, quero agradecer o meu cigano Iago, meu cigano se chama Iago, tá, pessoal? É um cigano maravilhoso, eu não uso o nome do meu cigano porque já tem uma pessoa que utiliza esse nome, e eu respeito as pessoas, ok? Mas o meu cigano é o Iago, eu amo. Foi o cigano que mudou minha vida juntamente com a cigana Sara. Não é Santa Sara não, tá, pessoal? Cigana Sara. Vamos lá para a opção 3, a opção do nosso querido pai Ogum, pessoal. Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como ela pensou? Bom, essa pessoa, você nunca teve nada com ela, aqui é para novo amor, tá? Alguém que você está conhecendo. Essa pessoa aqui, gente, pensou em você? Sim. Pensou em você como aquele contatinho gostoso? Como aquele envolvimento emocional que está se iniciando? E como possibilidade de um relacionamento amoroso? Essa pessoa está encantada ou encantado com você, tá? Essa pessoa aqui entende que você é uma ótima oportunidade para a vida dela. Essa pessoa aqui estava paradinha, dando tempo para ela mesma ou para ele mesmo. Aí você chegou assim, bum! Essa pessoa está encantada. Para algumas pessoas, essa pessoa é casada. Mas essa pessoa aqui, vejo ela decidindo ficar com você, tá? Mas não é agora também, não. Para quem essa pessoa não é casada, independente se é casada ou não casada, eu vejo aqui essa pessoa muito empolgada para ter uma relação com você. Vejo que essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela pode passar por uma possível separação. Lembra que eu falei que ela pode ser casada? Uma possível separação pode acontecer para que essa pessoa fique com você e vocês possam ficar junto de vez, tá? Eu vejo aqui você comemorando, você comemorando uma união com essa pessoa. Essa pessoa está vibrando isso por você. Pensou em você hoje dessa forma? Eu estou te falando agora. Os amantes. Você e essa pessoa vão ficar junto. Vai ter relacionamento. Eita, pode fazer a dança da chuva. Você vai desencalhar. Realmente, eu vejo aqui, ó, uma harmonia entre vocês. Essa pessoa se permitindo vivenciar esse relacionamento com você, tá? Eu escolhi a quatro, que é mole. Meu Deus. Eu vejo aqui que vocês realmente vão ter uma relação. Essa pessoa pensou em você como uma oportunidade que ela vai agarrar, que ela vai aproveitar. Carta do mundo, gente. Um novo ciclo iniciando na sua vida. Agora você está sabendo porque você não deu certo com ninguém. Você estava esperando essa pessoinha chegar aqui, tá? Realmente, aqui, vocês têm uma conexão muito forte e uma nova oportunidade. Eu vejo aqui muito desejo. Eu vejo vocês se entendendo cada vez melhor. Essa pessoa realmente tomando iniciativa, com muita coragem, tá? Vocês combinam muito e vai ter relacionamento, sim, tá? Essa pessoa aqui tem até hoje. Hoje ela já está até com medo que você saia da vida dela. Presta atenção aqui. Pra quem que é novo amor? Chegando uma pessoa na sua vida. Você que não conheceu ninguém ainda. Está chegando uma pessoa na sua vida, tá? Uma pessoa que vai fazer total diferença na sua vida. Uma pessoa que está saindo de um casamento. Essa pessoa aqui estava realmente, totalmente em depressão. Ao te conhecer, ela vai aproveitar essa oportunidade e vai se jogar, tá? Uma pessoa boa, que está saindo de uma estagnação, de um momento difícil. Ao te conhecer, vai ficar doida ou doido por você, tá? Ela acabou de se separar. Vai te conhecer e vai, boom. Vai querer realmente um relacionamento de cara. Com muita rapidez. Pra quem não conheceu ninguém ainda, em até 21 dias você vai conhecer alguém. Você vai voltar aqui no canal. Novo ciclo na sua vida acontecendo. A espiritualidade trabalhando nos seus caminhos aí, pra você realmente sair dessa situação que não é boa no momento, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Eu faço o que eles falam. Falou no meu ouvido, eu tô falando. Quem quer deixar o seu nome na corrente de oração, deixa aí nos comentários. Coloque o seu propósito que você quer. Coloque o nome da pessoa que você quer ajudar. Lembrando que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Por isso, compartilha o vídeo desse canal, se inscreva, deixa o seu like. Você que assiste esse canal e não é inscrito, vai lá, dá uma focinha, se inscreve aí. Garanto que sua vida vai melhorar bastante, tá? Com as mensagens diárias aqui. Consultas particulares, pra você que não pode pagar uma consulta completa, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Chamou no WhatsApp, você vai receber uma mensagem, é só seguir o que tá escrito na mensagem, que você vai ter as suas respostas, tá bom? Deixa o seu nome pra corrente de oração. Opção quatro, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, o poderoso Pai Xangô. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como ela pensou? Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. Eu sou Igor Silva, de Niterói para o mundo. Quero mandar alô aí, tá? Pra parceria que eu fechei com o meu amigo Carlinhos Vidente, aonde vamos estar distribuindo cestas básicas em Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Rio de Janeiro. O Carlinhos já faz isso aí, tá em outros estados. E eu sou mais um amigo aí, a fechar o elo dessa corrente maravilhosa com o meu amigo Carlinhos Vidente. Alô, Carlinhos, gratidão. Estamos juntos, hein? O importante é ajudar sem olhar quem. Opção quatro, Pai Xangô, pessoal. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como pensou? Aqui é pra pessoas que querem um novo amor, tá, pessoal? Querem um novo amor na vida, ou alguém que conhece, alguém que nunca teve nada. E agora quer ter, né? Você trouxe essa pessoa pra cá, vamos ver. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Bora lá, então? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Bruna, do Dom Cigano, que ela tá lendo as cartas e ela fala, bora lá, então? Então, vambora, Bruna. Se a pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou assim, gente. Se a pessoa pensou em você de uma forma assim, ó. É uma forma, como eu posso dizer, de reflexão. Exatamente isso. A pessoa hoje pensou em você com mais clareza. Sabendo que ela tem que fazer algum tipo de escolha pra poder estar com você. Por quê? Porque essa pessoa está se apegando a você e não consegue te esquecer. Essa pessoa está apaixonada. Veja o início de um relacionamento aqui com essa pessoa. E veja uma grande oportunidade de vocês vivenciarem uma história de amor junto com essa pessoa. Se a pessoa está vindo aqui pra ser o amor da sua vida, essa pessoa necessita de uma mudança na vida dela, ela vai se aventurar e vai querer uma oportunidade com você. Esses foram os pensamentos dela hoje em relação a você. Essa pessoa, quando pensa em você, ela fica feliz, tá? Ela espera notícias suas. Ela espera mensagens. Essa pessoa quer uma harmonia com você. Ela quer realmente deixar fluir essa energia. É uma pessoa que pensa demais em você. Chega a sugar a sua energia, tá? A conexão aqui é muito forte. Essa pessoa está tendo uma paixão por você. É uma pessoa um pouco egocêntrica. mas é uma pessoa que quando gosta, gosta de verdade, tá? Em vez de você podendo ser feliz, sim, ao lado dessa pessoa. É uma pessoa que tem muita compreensão das coisas, tá? É uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa, tá? Apesar de ser uma pessoa um pouco egocêntrica. Mas aos poucos vocês vão entrando na sintonia um do outro. Vejo muito tesão entre vocês, muita atração física. E vejo aqui também, através da carta sete de ouros, essa pessoa estudando a possibilidade do relacionamento, se dedicando, superando qualquer obstáculo que possa aparecer no caminho de vocês, tá? Pra quem não tem ninguém, chegando um novo amor pra você, sim, tá? Basta você acreditar mais no seu eu. Pare de sofrer por coisas do passado que não valem a pena. Quando você se liberar dessa energia do passado, você que não está conhecendo ninguém, quando você se liberar dessa energia do passado, essa energia de sofrimento desnecessário, vai chegar, sim, uma pessoa pra você. E muito rápido, você estava aqui, tá? Porém, você tem que realmente querer, tá? E essa pessoa do passado, que bateu a porta na sua cara, volta. Volta e volta bonito. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. E assim, ative o sininho e se inscreva em nosso canal.